Música Chegou as horas caladas da noite Que o bombeiro atento a velar Pelo sono da beba cidade E só nele está confiar Se alerta em seu rosto do entorno Ou alguém que o venha chamar Sem a perda de um só minuto Seu dever o serviço é alarmar Todos correm a lidar com o fogo É preciso então não temer Compreendemos a nossa missão Não importa lutar ou morrer Todos correm a lidar com o fogo É preciso então não temer Compreendemos a nossa missão Não importa lutar ou morrer Não há esse que tem mal trabalho Para a honra salvar no dever Em ataque e desligo nas mãos Contra o fogo lutar sem perder Se é na água, no fogo ou na terra O bombeiro só tem que lutar O bombeiro só tem que lutar Não há esse que lutar com o fogo É preciso então não temer Compreendemos a nossa missão Não há esse que lutar com o fogo Não há esse que lutar com o fogo Não há esse que lutar com o fogo